Olá pessoal, tudo beleza? Sou o Giovanni Diretor Comercial aqui da Junko Design Móveis e Decoração Para você que não nos conhece, visita nós através das redes sociais Facebook, Instagram e até mesmo o canal do Youtube Também você consegue fazer a tua compra através do nosso site www.junkodesignmóveisedecoração.com Gente, final do ano está aí, está uma loucura, graças ao nosso bom Deus, está um trupé Eu tenho ficado até um pouco ausente nos vídeos ultimamente, devido a grande demanda Todo mundo aí querendo deixar o seu horário muito lindo, dando presente para a esposa, para o esposo E você aí doutorado, gostaria também de dar um lindo presente para a tua esposa ou para o teu esposo Não deixa de entrar em contato pelos números abaixo 99793-3463 São uma diversidade de imóveis que eu fabrico, é banqueta, sofá, mesas, concha Você, maridão, gostaria de agradar a tua esposa, dar um lindo presente de Natal para ela Dá aquela concha com aquelas almofadas decoradas, você vai ver como que ela vai se amarrar É isso mesmo, e você também, esposa Gostaria de agradar o teu esposo com aquelas banquetas na área gourmet, de balcão, de churrasqueira O maridão gosta de pegar aquele final de semana ou feriado ou até a noite aí com os amigos Gostaria de reunir aquela reunião maravilhosa com aquele churrasquinho maravilhoso no espeto Todo mundo ali naquele momento social, também dá aquelas banquetas para ele Final do ano é presente para a esposa, para o esposo, para o namorado Aqui fabricamos uma diversidade de imóveis Pessoal, gostaria de através aqui do vídeo mostrar um pouquinho melhor para vocês Como que ficou aquelas lindas cadeiras entregues no condomínio Cielo da cidade de fronteira De Minas Gerais, a minha terra natal É isso mesmo, para quem não me conhece, sou mineiro da cidade de Belo Horizonte, capital Gente, a minha cliente que comprou essas 10 cadeiras, sendo as da ponta da mesa com braço Ficou muito bonita a combinação E as tradicionais nas laterais As cadeiras fizemos em pintura eletrostática marrom E o Junca escolheu também na cor para Que deu um contraste, ele ficou muito bonito Ela já tinha mesa de demolição Uma mesa, aliás, uma mesa rústica, madeira maciça, muito linda E o tom da cor da mesa, combinando com o tom da cadeira E também fazendo um contraste com o Juncao Pai, que é uma cor clara Sem falar dos estofados, que ficou muito bonito Alguns de vocês, quem sabe, já viram através das fotos Agora eu vou mostrar para vocês através do vídeo Você ainda que não viu, visita aí na nossa página ou no Instagram Tudo bem? Gente, é isso aí E também se você tem uma mesa e gostaria de comer apenas a cadeira Nós fazemos também, desenvolvemos um projeto fantástico para atender o teu lar É isso aí Vamos acompanhar mais detalhes através do vídeo De como que ficou esse pedido realizado pela Junco Design Móveis de Decoração Vamos lá? Vem comigo e acompanha as imagens Vem comigo e acompanha as imagens E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto